Nossa, tá azedo e tá com borrachudo. Galera, mais um belo dia começando aqui na nossa maravilhosa casa. Mais um vídeo sendo gravado para os meus maravilhosos inscritos que eu amo de coração. E às vezes, galera, o tempo vai passando tão rápido que a gente esquece de curtir os pequenos detalhes da vida. Às vezes a gente fica tão pilhado em trabalho, nas obrigações do dia a dia, que a gente acaba esquecendo de viver mesmo. Esquecendo de curtir, esquecendo de aproveitar, esquecendo de dar atenção para as coisas que realmente importam. E fazer às vezes essa reflexão é uma coisa muito importante, sabe? Mano, fala o seguinte, chama seu pai, chama sua mãe para assistir esse vídeo com você, para você curtir eles, para você poder ficar um momento em família. Dá um abraço no seu pai e na sua mãe e fala o quanto você ama eles. Sério, isso é uma parada importante que, por mais que a gente guarde isso no nosso coração, às vezes é bom falar, é bom demonstrar também, sabe? Mas, enfim, o que eu pensei para o vídeo de hoje é uma parada diferente, tá? Hoje, galera, eu vou fazer simplesmente um macarrão trollado para os meus amigos comerem. Óbvio que ninguém vai conseguir comer o macarrão, porque ele vai estar trollado, ele não vai ser de comer. Mas, com certeza, a reação dos meus amigos, quando eles forem comer e forem tentar comer o negócio, vai ser muito engraçado, vai ser muito da hora. E já fazia tempo também que eu não fazia uma trollagem dessas aqui no canal para vocês. Macarrão é uma das comidas favoritas e uma das comidas coringas aqui da Elo House. Sempre que tem macarrão no almoço, todo mundo come muito, todo mundo repete, todo mundo ama macarrão. E fazer uma trollagem com uma comida que as pessoas gostam é muito mais fácil, porque a chance da galera cair é muito maior. Bom, a matéria-prima, a base da nossa trollagem, é simplesmente isso aqui, galera. Isso aqui, como vocês podem ver, é um saco de gominha, é um saco de elástico. Elástico desses, galera, que eu sempre brincava de ficar jogando nos lugares assim. Nós vamos precisar de bastante elástico, porque a essa altura do campeonato já entenderam o que eu vou fazer, né? O elástico vai fazer o papel da massa do macarrão, ou seja, vai ser um macarrão de gominha. Quando a galera for comer esse negócio, vai comer uma borracha, óbvio que ninguém vai comer, até mesmo porque não vou comer isso aqui, tá? Isso aqui não é comestível, pelo amor de Deus. Mas, pra trollagem vai servir. A galera realmente vai acreditar que isso aqui é macarrão e com certeza vão colocar na boca e vão cusper, vai ser um negócio muito engraçado. A gente precisa de alguma coisa pra fazer o molho do macarrão. Por que o molho? Porque o molho é o que vai dar o aspecto camuflado, é o que vai de fato dar o aspecto de macarrão pra gominha. Pra isso, galera, nós vamos pegar uma panela, tá vendo? Uma panela igual essa. Nós vamos também pegar um pouquinho de molho de tomate. E pra fechar, galera, nós vamos pegar aqui, ó, um pouquinho de carne moída que sobrou do almoço de ontem. Com esses três ingredientes, galera, a gente consegue fazer o molho à bolognesa. E, mano, todo mundo gosta de molho à bolognesa, tá ligado? Todo mundo, é um anime. Bom, vamos então preparar essa trollagem, porque eu acordei cedo pra fazer essa trollagem a tempo do almoço da galera. Pra, na hora do almoço, o pessoal poder degustar uma borracha de macarrão. Bom, o primeiro passo, galera, é pegar as nossas gominhas e partir elas no meio. Partir a maior quantidade possível pra, de fato, parecer um fio de macarrão. E isso não tem segredo. A gente vai pegar a gominha aqui, ó, ploft, partiu e joga pra cá. Ó, ploft, partiu e joga pra cá. Já cortei a nossa gominha. E eu cortei, mano, uma quantidade pra, de fato, enxame a travessa de macarrão. Pra, de fato, dar pra todo mundo almoçar. Vamos agora colocar isso aqui numa travessa, ó. Uma travessa assim, bonitona, pra poder servir meus amigos. Coisa boa. Ó, coisa boa. E agora vamos para o molho. O molho é muito simples. O objetivo não é fazer um macarrão gostoso. Então, mano, molho de tomate aqui, ó. Sem choro, um pacotão aqui, ó. Molho de tomates. Agora vamos pegar aqui a nossa carne moeda. Bom, como o objetivo não vai ficar bom, eu não vou colocar muita carne moída. Ela não tá muito bem temperada. É só mesmo pra dar um aspecto gostoso pra parada. Pros meus amigos quererem comer. O objetivo não é estar necessariamente bom, e sim parecer que está bom. Então, ó, vamos lá, mexidinho assim. O nosso molho já tá pronto, galera, como vocês podem ver. Já tá com um aspecto gostoso de molho a bolognese, olha só. Isso aqui, por si só, já tá com uma cara saborosa. Agora, nós vamos despejar aqui o nosso molhão aqui, ó. No nosso Makarrovski, ó. Vamos despejar aqui assim, de fora a fora, ó. Ai, que maravilha. Olha que delícia. Na boa, galera, se me dar um trem desse aqui, eu como. Eu sou trollado, porque tá realmente com a cara boa. Ó, menino. Meu Deus do céu. Vamos agora dar uma espalhada assim, ó. Pra não dar pra ver que é borracha, a gente tem que molhar todos os fios. Assim... E, galera, na boa, olha isso aqui. Olha isso aqui. Fala sério, mano. Se coloca uma travessa dessa na sua frente, eu tenho certeza que você come a chanque é macarrão. Eu tenho certeza. Porque tá com cara de macarrão, mano. Tá com cara de gostoso, tá com cara de saboroso. Enfim, só tá frio. Bom, agora, galera, eu vou dar só uma esquentadinha aqui nesse nosso macarrão de borracha. Um minutinho, coisa rápida. Só pra, na hora de servir, a galera sentir aquele calor da comida. Porque você sente, você sente quando a comida tá fria. Então eu vou esquentar um pouquinho, só pra a comida ficar um pouquinho morna. E aí, o nosso delicioso banquete de macarrão vai tá pronto. Pra todo mundo da Elma que for almoçar aqui hoje. Bom, galera, já preparei a mesa aqui pra almoço. Olha só. Que coisa mais maravilhosa. Já coloquei os pratinhos, os garfos. Ô, macarrão! E agora eu vou esconder uma câmera bem pequenininha pra ninguém ver que eu tô gravando. Eu vou usar essa GoProzinha. Mano, ela é bem pequenininha, ela é preta e ela filma super bem. Então, mano, eu vou ver se eu coloco ela aqui em algum cantinho, perto da televisão. Ou em algum cantinho aqui, assim, do sofá. Não sei, eu posso colocar um pouco mais alto aqui em algum lugar também, hein. Enfim, vou posicionar a câmera, vou deixar tudo no jeito. Porque, mano, os meninos estão gravando um vídeo pra um projeto novo. Que, inclusive, mano do céu... Pra quem tava pedindo o canal da Elo, fica no ar aí, ó. Fica no ar, porque em breve vai ter novidades pra vocês. Quem sabe do canal da Elo, de fato. Enfim, os meninos estão gravando esse outro projeto. Então, tá todo mundo gravando. Eu vou posicionar tudo e já vou deixar no jeito. Porque eles já vão chegar morrendo de fome pra almoçar. E aí, ó, o papá tá na mesa. Demora aí, hein. O vídeo foi bonito demais. Eu trouxe essas duas horas pra comer, isso é muita coisa. Você devia estar gravando pra gente, assim. Mas aqui, demorou que deu lugar na gravação? Não, deu certo. Oi, velho. Calma, calma, oi. Não, vou puxar o bolinho. Você acabou de sentar. Meu espírito. Ah, tá bom fora, hein. Vai levar até a esfriar, mano. Porque, tipo, todo mundo já comeu. Só falta o sexto, mano. Ah, o bia mesmo, eu acho que, tipo, o bia. Ela dá até uma secada. Não, a mesa nem respira. Mas aqui, deixa eu te falar, deu tudo certo? Deu, velho. Mas você demorou pra caramba, mano. Não, esse quadro é só, os vídeos de mim, é, tipo, 15 segundos. Só que eu coloquei 30, mano. Não sabia que era o limite que... Mas aqui, eu tava pensando, mano, o próximo vídeo da Elo, eu vou... Eu vou fazer uma parada muito doida. Eu não tava pensando até em pegar aqueles andanhas, tá ligado? Os andanhas, andanhas, pra fazer aqueles vídeos que a gente tem. Dois, ó, na piscina de segurar. Só com a versão pro caramba, hein. Ah, acho que é uma versão exclusiva pra essa. Tá mais legal, olha. Ah, mas esse macarrão vai... Tá com cheiro de bom. Falou, o que fez? Foi pro caramba que fez. Tá com caramba, mano. A gente demorou, o macarrão deu até uma secada, velho. Deu até uma secada? É porque, olha, a gente demorou. Não, mas eu acho que não, eu acho que tá bom, não. Tá bom. Tá uma cara boba, não é um macarrão boba, não é um macarrão boba, esse? Tá bom. Quem me espreme? Eu, hein? Tá tudo bem? Tá horrível. Isso tá horrível. Meu amor de Deus, só uma barba. Agora tá triste. Tá borrachudo, azedo. Ah! Tá estragado. Estragou. Estragou. Estragou, velho. Não, não tá estragado, não, velho. Tá estragado. Experimenta pra você ver. Não, não tá experimentando, não. Tá estragado. Tá estragado. Tá igual macarrão normal, mano. Vai estar estragado. Ele tá meio borrachudo. Você tá, parece que é o tipo 6, 8,5,6. 6, 8? Não, o macarrão tem tipo número, tem número. É, tá azedo. Não sei lá, mano. Estou esperando você pra comer, mano. Tá azedo. Eu acho que esfriou muito, velho. Não! Tá azedo e tá borrachudo. Eu tô assim... Não, não. Não foi você que comeu. Eu tô indo aceso. Comendo o negócio e botar ruim. Ué, como é pra você ver. Tá de goma. Não, não, não. Dá pra comer uma vez. Não, eu... Ô, sério mesmo. Vou pedir uma pizza. Não vai vir ainda, mano. Vou pedir uma pizza. Pô, mas é sério, mano. Tá vendo isso aqui? Olha esse macarrão que chique. Ele estica, tá vendo? Ó. Ah, não tô acreditando. Não, não. Bora, velho. Bora, velho. Sério? Isso é muito legal. Mas você quer comer? Você quer comer? Por isso eu gosto desse jeito. Ah, galera. Vocês foram trollados na famosa pegadinha do macarrão de gominha. Você acha isso engraçado, né? A gente com fome, querendo almoçar, você vai e coloca gominha mesmo. Ah, vocês demoraram na gravação. Culpa sua, vai. Com a minha. Achei que era mó com macarrão. Olha isso aqui. Parece ser um macarrão bolonhese gostosinho. Ah, parece mesmo. Olha, eu caio igual o pato. Parece aqui. Não tem mais ninguém pra vir almoçar, não? O Nicolas? Acho que a Aninha vai vir. Olha, a gente tava gravando, né? Eu não sei se tem algum dia não. Onde é que dia? Terça. A Aninha vem. Vem? Ela vem hoje. A Aninha vai vir? A Aninha vem. Bota ela pra comer, velho. Vou botar, vou botar. Bota ela pra comer. Mas aqui, não fala nada não. Eu vou falar com ela que eu fiz uma receita especial pra ela. Demorou? Tá, tá. E aí, gatinha? E aí, amor? Vai ficar aí mexer no PC? Tá bem difícil isso daqui, mas eu acho que daqui a pouco, sei lá, uns 40 minutos, eu acabe. É, você não tá com fome, não? Ah, não tá com muita fome, não. Eu tô com centrada e acabar isso aqui. É isso aqui. É, você não pode ficar muito tempo sem comer, não. Desde a hora que você chegou, você não comeu nada. Ah, amor, mas eu tenho que terminar esse trabalho. Eu não posso parar pra cozinhar. Eu vou ver se eu faço alguma coisa pra você, então só pra você não ficar sem comer, tá? Você? É, eu faço rapidinho. Você na cozinha. Tem um macarrão ali do almoço que a Lu deixou, eu posso esquentar pra você, viu? Mano, que fofo. Então tá, então assim é um safe, velho. Vou pegar lá pra você rapidinho, que você não pode ficar sem comer, não. Isso faz, não. Galera, eu deixei esse macarrão aqui escondido, ó. Tá realmente com aspecto de macarrão até agora. Eu dei só uma esquentadinha e vou lá levar pra Aninha. Ela tá concentradíssima fazendo algum trabalho da faculdade, sei lá o que ela tá fazendo. Então, mano, tô até com o dom, porque ela tá achando que eu tô sendo um namorado super fofo, que tô querendo levar alguma coisa pra ela comer. Na verdade, eu tô trolhando ela. Enfim, amor, me desculpa. Mas é por um bem maior. Olha que gatinho, macarrão bolognese, viu? Não, tá bonito. Tá bonito, não tá? Tá gostoso. Tá gostoso. Uau. O que foi? Boa. Olha aqui. Eu sei que a intenção foi boa, mas o que você fez? O que eu fiz o que? O que você fez com esse macarrão? Eu fiz nada aqui não, ué. Não gosto de pirona, Renaldo. O que você fez com esse macarrão? Coisa de quê? De pirona, de remédio. Por isso que você cuspiu a primeira garrafada? Nada, amor. E outros tem que cozinhar também. Uma cara de sapar na água quente, sabe? Tá cru. E tá muito amarro. Mas você não chegou a comer, não. Chegou? Como que come? Você cuspiu? Tá muito ruim, amor. Por isso que cuspiu? Que tá péssimo. Prova. Não, não. Vai, prova. Eu acho desfeita, mãe. Não, prova sua comida. Foi isso pra gente ir no almoço. A alô fez no almoço aqui. Você tá fazendo mó desfeita. Não, não fez isso aqui, não. Eu cozinha bem. Eu tô com cara de comida sua. Prova. Não. Prova, amor. Só você tem comida. Não, não quero. O que você quer comer? Hã? Você que fez? O que você quer comer? Eu pedi um trem no aplicativo ali. Come sua comida. E não é minha. Só prova, amor. Porque isso é uma trolagem. Isso que é gominha, meu bem. Você tem gominha? É gominha. O macarrão não é macarrão. Na verdade, ele é de gominha. Isso é gominha de cabelo? Não, isso é elástico. Elástico de escola. Reinaldo. Nossa, velho. Bem que eu tava achando fofo demais. Você vim cozinhar pra mim. Ô, gatinha. Um dia eu vou fazer isso de verdade, tá? Nossa, é muito pior que parece uma gominha. Um garrão. Enfim, galera. Deu certo a trolagem. Não repita isso na casa de vocês, beleza? Isso aqui foi só uma trolagem. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se tiver muito gostei, se tiver mais de 100 mil likes nesse vídeo, eu trago mais vídeos trolando a estudante ali. Se inscreva no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo, galera. São dois vídeos todo dia pra vocês. Um meio-dia, uma 19 horas. E a sua inscrição é muito importante pra você não perder absolutamente nada aqui do canal, fechou? Me siga também no Instagram, meu Instagram é arroba Renaldinho. Eu posto muita foto, muito vídeo, muita coisa legal lá no Instagram. Me segue lá que é arroba Renaldinho, igual o canal. E as redes sociais e o canal de todo mundo da Elo também tá aqui na descrição pra vocês conferirem. Aguarde que em breve tem novidade da Elo pra vocês também, fechou? Já fica ligado. Porque quem sabe, pá, o canal da Elo seja lançado pra vocês. Então fica atento. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.